A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi no primeiro instante eu vi Por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde Dedos de brisa Poderiam vir a luz Você viu que vinha o filho dele? De certo, Dona Estrada E se me permite a observação Eu andei conversando rapidamente Com as escravas da fazenda E compreendi o problema do nome Inácio Silveira Por mais que a senhora investigasse Dificilmente ia encontrar Silveira é o nome do avô dele O senhor Leopoldo A família da corte O nome não é conhecido nas fazendas Apenas ao se casar com o Dona Lina Ele veio morar aqui O senhor Inácio Como lhe disse Desde que se conheceram Estava brigado com o pai Chama-se Inácio Silveira Sobral E exatamente por causa dessa briga Ao morar na corte Isou apenas o nome da mãe O que significa, Dona Estrada Que não mentiu a senhora propriamente Que importância tem agora Essa história de nome, Jesus Como não mentiu É um canalha E eu O que eu vou fazer Da minha vida agora, Jesus Me diga Vou ficar morando Na mesma casa em que ele E talvez a esposa Mas ninguém me disse nada Sobre o senhor Inácio estar casado Você não conhece O mundo deles Não conhece Devem estar em negociações Resolvendo qual vai ser O dólar da senhazinha Esses casamentos São arranjados com mais detalhes Do que transações comerciais Essa gente toda Só pensa em dinheiro 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 Dona Esther Se a senhora me permite Eu gostaria de me informar Um pouco melhor Porque as coisas podem não ser Exatamente como a senhora Está pensando E como não seriam Eu recebi a carta de rompimento Lacônica É fria Ele foi muito claro O que não me parece um motivo Para não investigar Dona Esther Olha Eu pessoalmente Sempre tive algumas dúvidas A respeito do senhor Inácio Ser ou não um canalha Eu tenho um clínico no ponto Pela idade Pela pressa com que se realizou Este casamento Essa mulher veio para nos depenar Achei-a bonita Simpática Usa a beleza e a simpatia Para disfarçar a esperteza Apresentada como Esther De Sampaio Sobral Sampaio O nome da mãe dele Essa mulher nem nome de família tinha Acho prova de dedicação Usar somente Sobrenome das famílias do marido Precedido do título de baronesa É mesmo Muito despojamento Dalina De um certo modo Nós moramos aqui de favor O nosso único patrimônio É aquele empório prestes a falir Nós estamos nas mãos dela Por favor, não crie nenhuma confusão Porque a corda arrebenta Do lado mais fraco E o lado mais fraco É o nosso Eu tenho tato Evidente que eu vou tratar bem Mas cada coisa é seu tempo E o tempo de cada coisa um dia chega